E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, presta atenção nessa dica que eu tenho pra você. O Avancar possui uma ampla rede credenciada pra você poder escolher um estabelecimento que mais te agrada. Sendo assim, o Avancar tem uma parceria de sucesso com a ótica Oftal Norte. Isso mesmo, uma empresa com 31 anos no mercado, levando ao consumidor amazonense lentes e armações de qualidade. Sem esquecer das tendências, a ótica Oftal Norte possui várias unidades, como a do Amazonas Shopping, Manawara Shopping, Sumauma Park Shopping, Via Norte Shopping, Milênio Shopping, Ponta Negra Shopping, 4 lojas no centro e uma na estrada do Manoa. Use o seu Avancar na ótica Oftal Norte, porque você sabe, com o Avancar você só tem a ganhar. Vai perder tempo, é óbvio. Agora olha só, isso é seríssimo que eu vou trazer pra você. Funcionários de uma empresa terceirizada, prestadora de serviços pra Suzã, fizeram uma manifestação hoje pela manhã na frente da sede da Secretaria. Eles cobram salários atrasados. Agora é pra acabar, né? Pessoa no mês de dezembro, com esse clima natalino, a criançada em casa pedindo pelo menos a comida diferente e não estão pagando os salários? Ah, sim, não dá. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o Vanderlei Modesto aqui na tela. Vanderlei. A manifestação começou por volta de 8 horas da manhã. Os funcionários de 10 empresas terceirizadas, representando as 5 mil pessoas, chegaram até a porta da Suzã. Eles estão querendo receber o 13º de 2017, 2018 e são com 4 meses de salários atrasados. E olha só o couro, o couro é só um aqui, ó. Querida, manifestação pacífica. Vocês estavam na André Araújo, aí chegou a polícia, mas, Rosinha, vocês vieram pra cá. E essa paralisação, essa manifestação, ela tem tempo determinado pra acabar ou vocês vão continuar aqui? Nós queremos ser recebido por alguém, queremos uma resposta, porque se eles falam que o repasse foi feito pras empresas, onde é que tá esse dinheiro? Porque se nós tivéssemos com salário em dias, ninguém estaria aqui. É uma vergonha a gente ter que vir brigar pelo direito nosso e ainda não ser recebido aqui. Porque se o dinheiro cai na conta da empresa, o que a empresa tá fazendo? Peço, encarecidamente, o novo governador que vai assumir, que tome providência em relação a essas empresas, porque tem que ter uma fiscalização. Porque não é possível uma empresa que recebeu mais de 2 milhões pagar um salário somente pro trabalhador. E tá com 4 meses de atraso, o anúncio com o Francisco Mendes, né? A pior empresa tá com 4 meses de atraso do pagamento. Na realidade, não tem uma empresa que esteja ok com o trabalhador. Todas estão em atraso. E tão ameaçando, coagindo o trabalhador, ameaçando de demissão, porque se eles vieram manifestar hoje, todos seriam demitidos. O governador não disse que tinha arrumado a saúde? Não arrumou nada. Nós estamos indo trabalhar sem vale de transporte, tirando do pão de cada dia dos nossos filhos, pra poder trabalhar. Isso é um absurdo, cara. Olha, gente, eu fiquei sabendo agora há pouco que se o governador do estado, se o secretário de saúde não atender esse povo aqui, eles vão parar os hospitais, pronto-socorro de Manaus e depois do estado do Amazonas. E aí a saúde vai ficar cada vez pior. Olha só, o grito de guerra é um só. Querem receber! Queremos receber! Queremos receber! Queremos receber! Nós tentamos entrar em contato com a assessoria de comunicação da Suzã, também tentamos entrar em contato com o secretário de saúde, Orestes Guimarães, mas não tivemos nenhuma resposta. Agora, jornalismo verdade com transparência e responsabilidade. Eu sou Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, com imagens de Adamo Filho, para o programa Agora. É o fundo do poço. Nós estamos em dezembro. Dezembro é o último, eu não preciso dizer que dezembro é o último mês do ano, é aquele mês em que todo mundo entra naquele espírito natalino, é o mês em que todo mundo se planeja, se programa, se organiza para fazer um Natal diferente para a família, para juntar todo mundo em casa. Qual é o clima natalino que essas pessoas estão vivendo? Qual é o clima natalino que esses trabalhadores que estão ali roendo o osso há três meses esperando um salário? Qual é o clima natalino que esses indivíduos estão passando? Que esses trabalhadores estão enfrentando? Não tem clima! Não tem clima! O clima natalino que eles querem é poder pagar o aluguel, é poder pagar a conta de luz, poder pagar a conta de água. Esse é o clima que eles querem. Um clima em que eles recebem um salário honestamente, direitinho, para poder pagar as contas que eles estão devendo há pelo menos três meses. E aí chamam a polícia, né? Suzana chama a polícia, porque se a polícia está aí é porque alguém chamou. Aí os secretários, em vez de tratarem os trabalhadores como pessoas decentes, ligam para a polícia, chamam a polícia. Isso é muita indecência, isso é indecente. Vou dizer uma coisa para vocês, isso é indecente. Porque olha, se a polícia está aí, alguém chamou. Nós estamos falando de trabalhadores, nós não estamos falando de bandidos. São pessoas que querem os salários para poder comprar os presentes dos filhos nessa época de dezembro. São pessoas que querem fazer um rancho para dentro de casa, melhorar a comida dentro de casa, poder ir lá comprar os enfeites natalinos, nem que seja uma bolinha de Natal, nem que seja isso. Pelo amor de Deus, em nota a secretaria informou que o acordo de pagamento com as empresas terceirizadas está sendo cumprido regularmente. Em menos de um mês, foi pago mais de 10 milhões no acordo firmado no mês passado. A Suzana prometeu, se comprometeu a pagar dois meses até o dia 21 de dezembro. A primeira parcela dia 7 de dezembro e a segunda parcela até o dia 21. A Suzana ressaltou ainda que está pedindo às empresas que o pagamento dos funcionários seja prioridade e que estranha o sindicato cobrar o governo em vez de acionar a Justiça do Trabalho. Como assim? Como assim? Como assim? Tem que cobrar é do governo, é o governo que tem que pagar. A Justiça do Trabalho vai executar e se não tiver dinheiro vai pagar como? 12 horas e 16 minutos, você que tem do outro lado, solta essa sirene, Ricardo. Ricardo Gesiel. Um homem foi preso depois de se apresentar espontaneamente na delegacia de homicídios. Ele é suspeito de matar o cabo da polícia militar no último sábado. Quem foi lá acompanhar tudo isso e traz os detalhes para a gente foi a May Chapiama. May? Pois é, Márcia, o Ayrson Santos Queiroz, de 22 anos, foi apresentado aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Ele foi preso depois de ter se apresentado espontaneamente e é suspeito de ter matado o cabo da polícia militar Everton Pereira de Freitas, de 38 anos, no último sábado, na rua Goiantins, antiga Rua 6, no bairro São José, também na zona leste de Manaus. Segundo informações da polícia, o suspeito e a vítima estavam bebendo desde a meia-noite do sábado junto com outras mulheres, quando por volta de 5 horas da manhã o cabo da polícia militar teria brigado com a namorada que estava no local e passou a agredi-la com socos e pontapéis. O Ayrson, vendo toda aquela situação, tentou defender a namorada do PM, foi quando eles começaram, travaram uma luta corporal e o Ayrson desferiu várias facadas no PM que morreu ali no local. Segundo informações do delegado titular Orlando Amaral, as vítimas que estavam ali no local, as mulheres que estavam no local foram chamadas e confirmaram essa versão de que o policial militar teria agredido a namorada. As pessoas que estavam lá, não todas, mas as principais foram chamadas, foram ouvidas e confirmam essa versão de um desentendimento anterior entre a vítima e essa moça, como também o posterior desentendimento entre a vítima e o Ayrson. O Ayrson não tinha passagens pela polícia e foi indiciado por homicídio qualificado. Daqui da especializada ele vai seguir para o centro de detenção provisória masculino, onde vai ficar a disposição da justiça. Eu volto com você, Márcia. Obrigada a mim, Chapiama. Uma tristeza isso, viu? 12 horas e 18 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Nós temos quantos pares de ingressos estão ali? Dois pares de ingressos para o Whindersson Nunes. Vem aqui comigo, vem aqui comigo, Carlinhos. Eu vou pegar aqui. Vem aqui, Carlinhos. Vem aqui que eu vou pegar aqui o negócio aqui. Olha aqui. Esse pessoal foi o pessoal que ligou hoje para cá, dizendo que queria participar do Whindersson Nunes, tá? Vou sortear dois nomes. É isso, Vanessa? É isso? Atenção, hein? Quem ligou? Número dois. O que é o número dois? Tem uma lista aí dentro. Ah, tem uma lista lá dentro. Cadê essa lista? Eu quero auditar essa lista. Eu vou auditar essa lista. Vamos lá. Lá vem mais uma pessoa aqui. Quem botou essa lista? Qual foi o critério? Alcione, a primeira pessoa. O segundo critério, número sete. Quem tá nesse? Se for parente, se for parente, não vai levar, não. Tá aqui os dois números, hein? Deixa eu arrumar aqui, Cris. Pera aí. Aqui os dois números, hein? O número dois é Alcione. Ligou para cá e a gente fez uma lista. Alcione entrou na lista. E o outro é o Bruno Santos. Agora, se você ligou para cá e falou com a voz mais firme, eu penso que você iria para o pessoal que está lá atendendo, o seu nome saiu da lista. Tá? Riscaram o seu nome da lista. Um é lá do Cidade de Deus e a outro é quem? E o outro é quem? Do mutirão. Vem cá, Jeane. Bora fazer logo o sorteio aqui do nosso Três Elefantes. É. Olha, daqui os ingressos, tá? O pessoal aqui, ó. Os ingressos, viu? Para Alcione e para o Bruno. Estão aqui atrás. Vamos lá também fazer o nosso sorteio da importadora Três Elefantes. Nosso kit. Não diga alô, diga importadora Três Elefantes, um novo conceito de maquiagem. Eu falo isso porque toda vez que eu vendo o bolo da mamãe Tereza na segunda, eu vendo como um novo conceito de maquiagem também o bolo da mamãe Tereza. Não diga alô, diga importadora Três Elefantes, um novo conceito de maquiagem. Diz alô aí, Jeane. Alô? Não respondeu. Alô? Importadora Três Elefantes, um novo conceito de maquiagem. Valeu, porque eu te deixei nervosa. Valeu. Quem tá falando? Ana Carolina. Ana Carolina, fala com a nossa produção. Parabéns. Parabéns, venha buscar seu super kit amanhã. Super kit amanhã que a gente vai estar aqui te esperando, tá bom, Ana Carolina? Ana Carolina, fala com a produção. Obrigada, Jeane. Mais uma vez que você vindo. Até a próxima. Até a semana que vem, hein? Até a semana que vem. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não.